Oi Jair, tudo bem? Bom dia para todo mundo que está assistindo ao programa. Hoje no Momento Aprender eu vou explicar para vocês um pouco sobre o PIX. Esse serviço passou a existir desde novembro de 2020 e essa modalidade de transferência automática de valores ganhou muita popularidade pelo fato dela poder ser feita 24 horas por dia, 7 dias da semana, ela não tem cobrança de taxa e você consegue fazer a transferência dos valores em apenas 10 segundos. O intuito da criação do Banco Central ter criado o PIX era para que as pessoas realmente consigam fazer transferências rápidas e que passassem a utilizar menos o dinheiro em espécie. O que a gente não contava é que muitas fraudes começassem a surgir a partir disso. Algumas já conhecidas como invasão da conta dos consumidores, como roubar os dados através de páginas falsas, a central de atendimento falsa, as pessoas ligam como se fosse de uma central de atendimento de alguma instituição financeira ou de algum estabelecimento e solicitam a transferência via PIX. Uma outra muito comum e que tem acontecido muito é a clonagem de WhatsApp, que é em que a pessoa recebe um SMS e ela confirma aquele código que chega através do SMS e aí os fraudadores conseguem acessar o WhatsApp da pessoa, entram em contato com a rede de amigos e solicitam transferências via PIX porque elas são muito rápidas e eles conseguem fazer esse saque rapidamente também. Uma outra coisa que aumentou em grande escala foi o sequestro relâmpago, o que preocupou muito o Banco Central. Então eles fizeram algumas novas alterações, como por exemplo reduzir para R$1.000 os saques noturnos entre 20h e 6h da manhã. E caso o consumidor deseje aumentar, ele que tem que entrar em contato com o banco para pedir que isso seja aumentado. O PROCON entende que essa medida ainda não é suficiente para combater o crime. Então eles propuseram que fosse reduzido para R$500 mensal. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que a redução do limite do PIX, colocar, limitar o PIX vai dar certo e a gente vai conseguir reduzir essa quantidade de crimes que vem acontecendo? Então podem comentar aí na página, manda mensagem para mim e escreve aí na página do Jair. E eu vou dar mais uma dica para vocês. Caso vocês façam o PIX errado, vocês devem entrar em contato com a agência de vocês e essa agência vai contatar o beneficiário para que ele faça a devolução dos valores. Se ele se negar a fazer a devolução do valor, ele pode responder por apropriação indébita. Então vamos ficar atentos, tomem muito cuidado com as páginas na internet, tenham certeza do que vocês estão fazendo. Se receberem ligação de amigos, mensagens de amigos, liguem para eles de volta e confirmem se vocês estão falando com a pessoa de confiança e que você realmente possa fazer essa transferência. Essa é a dica de hoje. É com você, Jair. Tchau, tchau.